Assim, dentro da boca, passa ela no céu da boca. Caralho. Imagina jogar duo com um cara calvo. Espero que não esteja falando isso pra mim, quem falou aí no chat. Relaxa, eu sou calvo, eu sou calvo. Ah, você é calvo? Tá de boa. Eu sou. Tá safe. Você é calvo? Eu sou, pô. Olha isso aí depois. Ah, Deus, não quero mais saber, velho. Que isso? Vai fora, jogar com um cara, tá maluco, velho. Olha esse cara. Agora o Singed já tá de Singed. Agora ele não tá de caçadinho, né? Né? De verdade, ela tem Blitz, hein? Ah, vou dar a ideia. O Kog'Maw tá no Facebook. Kog'Maw tá no Facebook. Kog'Maw tá no Facebook. Sai do Facebook, filho da puta! Ninguém sabe quem ele tá ali. Ih, caralho, o cara se revela. Nossa. Ele foi, foda-se. Caralho, o cara é doido, velho. Foi, foi. Ah, ele matou os dois ainda, mano. Gastaram tudo. Caralho, o cara é um gênio, mano. Né? Escudada na cabeça aí, meu. Meu Deus, ele flashou, cara. Eu quero ser em frente do pitch do chaco, ele flashou. Ignite ainda, né? Isso foi engraçado. Nossa. O Ignite vale mais que o flash. Vai jogar contra o Urgot de garra? Mano, top 10 piores situações do mundo, velho. Urgot de garra? É. Dá pra combar o E dele com a garra ou não? Dá. Caralho. Poderia ter matado o Urgot de garra ou o E depois agarra? Ele dá o E depois agarra, velho. Ah. Só que daí acho que não funciona o knock up, né? Ah. É, mas se ele tiver full dano, a gente dá IK, né? É, ele nem precisa acertar o E, porra. Olha o dano que ele dá no auto-ataque lá, aquela passiva de filho da puta lá, velho. Tá sem flash. Tá sem TP. Eu vou matar ele agora, velho. 5 segundos, mano. 5, 4, 3... Morreu. Não foi exatamente 5 segundos, mas foi por aí, né? É. Bom de rir, velho. Olha, mano. Olha. Que dó. Mano. Eu entendo vocês que ficam com dó desses caras aí. Os caras jogam de range de top, cara. Olha essa porra aqui, mano. Bora matar ele de novo, Pepe? Cheguei, cheguei, cheguei. Quer matar ele? Bora, bora, bora. Eu acho que ele diz que ela vai estar no cover. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ele tá ali, ó. Você vai? Só matar, só matar, só matar. Tão com a torre, pô. Cuidado, velho. Cuidado com a torre ainda. Você, caralho. O cara deve estar porra que eu triste. Nossa. O Lucas, 472, não tem um momento de paz. O Lucas, 472, não tem um momento de paz. O Lucas, 472, não tem um momento de paz. data é superói,терta-urta-urta. O Lucas, 482, não tem um momento de paz. Eu vou te dar um momento de paz. Vem, 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 vc. Vem, vem, vem. E até a próxima câ ﷺ o cara a próximarophe. Vem, 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 vem. E aí, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vc. 55... Obrigado. Pô, eu hitei duas vezes a toa em chat, que merda, mano. Se eu hito ele, ele morri, velho. Você não joga aquele bagulho lá de ficar ligado, o bagulho do pessoal campeão? Eu jogo, mas as vezes eu aperto ele, só que as vezes eu bato com o auto-ataca, ao invés de bater com o bagulho. Ah, com o auto-ataca automático, sei. Quando eu vou na jungle, vou no dive assim, eu ligo o negócio e dou a win. Moleque, o cara se chama assim de haha, ele chegou aqui, roubou a barricada e mandou uma risada, velho. Cara, é certado. Nossa, vai fazer 5 de flop aí. Tá certo. Olha o cara jogando, mano. Meu Deus, velho. Que doença, cara. Coitado, o maluco tá aí no top. Ele mandou um olavo em eles. Tem que pegar mais água e tem que tomar creatina que eu ainda esqueci de tomar ela, velho. No top. Ele mandou em, troca a carreira camada lá em eles. Eles sãoикуados. Não sai. Feito vai pegar a linha pra rampa. Ele mandou fazer 5 de Stay に. matou a barriga, Mustang, está situado. pää. ivicesse finances. Tadinho, o sujeito tá tentando tanto, Pepe Tô Tá tentando tanto, mano Eu não queria ser o Lucas472 E porque top é uma tristeza, né? Tipo, você não tem pra onde ir, tá ligado? Você só vai pra além e morre Fiz merda aqui, mano, morri, velho Tá, sei Vou cobrar, Lissandra Porque top é muito lixo, cara, nesse sentido, né, velho É, não tem os lugares pra vocês, mano No midio, você pega ali uma Lissandra ali Tá morrendo três vezes, não é só limpar a wave, pô Pega uma área ali, beleza Pega uma área ali, falando wave de longe e tal Top, pô, tu vai tentar Ficar na torre e tu vai tomar dive, tá ligado? Não tem o que fazer, velho O cara vai que nem um monstro Se morrer, você chegar na lane É, pô Aí chega o jogo pra tentar ajudar, morre os dois, pô Já costuma tomar creatina no pequeno almoço, tu nunca mais esquece, segue de dica Eu não esqueço de tomar creatina não, cara Só hoje mesmo Eu geralmente tomo antes de abrir stream, velho Eu pego um copo da água, tá ligado? Bota a creatina e já era, velho Aí já toma ali na hora que eu tô abrindo stream Preciso de ajuda aí? Não Se aparecer alguém, eu mato Mano, eu tô com dó dele agora, velho O cara não foi dois segundos na torre Não consegue, pô Coitado, mano Caralho Não tem o que ele fazer, pô Eu não vou nem tacar a alta aí Você tá levando ele pra um torre, foda-se Pai, LizzyBot Há tempo que tu toma creatina? Faz duas semanas, né? Acabei de estar no Loelo e joga de Caim Ah, quando eu banei de casicos, eu pego, Caim Meu Caim é nojento de ruim, velho Tem como ser ruim, Caim? Tem, mano Pior que tem Você não viu o meu ainda Nem quero ver, velho Eu sei farmar e tal Aí chega lá no combo e erra tudo Pra que serve creatina? Cara, creatina é... Ela serve bem resumidamente Pra você cansar mais devagar, velho Ela vai te dar mais força Pera, mas é isso pra fazer exercício ou pra ficar acordado? Pra fazer exercício, mesmo Tipo, você vai fazer, por exemplo Você vai fazer uma rosca, tá ligado? Vai levantar bíceps Ao invés de fazer 10 repetições que você varia normalmente Você vai fazer 11, 12, tá ligado? Entendi Tem mais uns efeitos aí Mas, mano, bem resumidamente é isso É isso Hebrews 1 Eu gosto de ficar na rosca Todo dia é isso, cara Ai Que merda Ah, tá caindo todo em mim, mano Vou fazer uma mal-morte Nossa, o time deles tem 3 AP, 4 AP, aliás Né Oh, se liga no seguinte, jogando Tô vendo Olha lá, ele vai pegar aqui, velho Ei, não matei o cara, não Deu a dedada Ele curou no bagulho do R E aí, Nantes, como é que você tá, velho? Alguém dá um prime aí pelo flash, rapaz Qual é? Quem informa, menina lá? Boa Toma Nice Tô bem, tá bem, mano Coitado, isso nem tá triste, pô Ah, vai matar Já lancei, já valeu pelo sub aí, Rik Rigo Tamo junto, mano Não, não é o Rik Rik, é o Rikzinho, pô Tamo junto aí Valeu pelo sub aí, Ruk O FCS deu o prime aí pelo flash do cara lá Tamo junto, mano Obrigado pelo sub aí, pai Se tu tivesse que fazer uma live de 60 horas, Dudu Quantas horas você aguentaria? Pô, velho, eu sou obrigado a fazer as 60 horas? É, questão de vida ou morte Eu passo as 60 horas, pô Você faz as 60 horas? Caralho Eu acho que eu desmaiaria na, sei lá, 40 e 10 horas Pô, mano, eu conseguiria ficar as 60 horas fazendo as 30, tá ligado? Mas eu não faria não, velho Eu não faço porque eu não consigo, né? Eu não faço porque eu não quero mesmo Primeiro porque faz mal pra caralho pra saúde Segundo porque... É, só isso aí já é um motivo do caralho Salve todos, eu sou muito seu fã Um sucesso pra tu, mano Tamo junto aí, bora estragar Que é nóis, velho Mas me fala quanto tu aguenta na rosca Por que todo mundo quer saber quanto eu aguento na rosca, hein? Tô querendo saber os detalhes aí Agora eu tô em dúvida se os caras perguntam na moral Ou se eles tão perguntando pra zoar, velho Óbvio que eu não vou na moral Eu não aguentaria não, Nantes Pensam em fazer uso de anabolizante? Já pensei sim, cara Mas não tenho vontade não, velho Não faz sentido pra mim usar anabolizante O que tu acha do 202 Kha'Zix? Eu nunca troquei ideia com ele, meu mano Mas ele parece ser bom E aí, Céssio? Eu tenho você no Twitter, velho Pra ver que um dia sem dormir eu vejo cor Esses olhos Espera que eu vejo também, mano Fica meio escuro Sei lá Parece que tem um ponto preto no meu olho, sei lá Eu tenho isso quando eu vou ter enxáquica, velho Quando eu vou ter enxáquica Eu fico com esse negócio no olho, tá ligado? Nossa Parece que falta alguma coisa lá, tá ligado? Tipo Então Quando eu fico muito tempo sem dormir Dá uma dor de cabeça do caralho É atrás dos olhos? É É, a gente enxáquica Nossa, é horrível, mano Tem a cada uns 3 meses, 4 meses, velho Nossa Tá preferindo com a runa e itens pro caralho Primeiro ataque, eclipse e yobu O resto é situacional O Dudu mandou oi pro Ce... Quer dizer O Cecil mandou oi pra você, Dudu Oi Ce... É Ceci? Cecil Cecil? Esse cara é... É É Rael ou não Não sei Cecil Pera, pera, pera O nome é familiar, pô Alguma derrota? Ainda não, mano Pretendemos fazer até o mês sem perder nenhuma, cara Né? Acho que não tem como passar ali sem tomar, gente Aonde? Aqui no meio Cara, até tem Cara, até tem Se liga Será? Tá vendo? É só pra mim Ah, mas agora não Mas agora não Porra Aí, cara Aí é fácil, velho Meu Deus Caralho, mas tu vai? Muralha, mano Muralha Demorou, então Nossa, acabou Minha mão Nossa, mas esse hit da torre aí é uma pedra Que isso? Foi 577 Porra é essa, tio? Caralho Na ult do cards? Mestre, sim, perdeu Eu te dou mil reais, Pepe Caralho Que isso? Caralho Nossa, então vamos Nossa, então vamos Dá, hein? Dá, hein? Tá rico assim, Anandes? Vambora, então Dá, Pepe Dá, velho Te dou 500, tá? Tô louco Dá mesmo? Tô Caralho Ó, ó Foquinho, tá? Foquinho Então bora 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 esse track Obrigado pelo Prime, hein, mano Tamo junto Merece um Prime Sempre Valeu, mano Tamo junto, hein, pai Cada pão apoia aí, irmão Roubei da aposentadoria da otária da minha avó Engraçado Não tem nada Ai, ai Pergunta pro Dudu se eu posso dar dura testão pra minha irmã Ela tem 9 anos Que que é isso? Que caralho, mano Bomba, porra Por que tu vai dar bomba pra tua irmã? Joquinho, o jogo fica um barracês de cara Criança, vai nascer o Hércules, porra Miuzinho, se você entrar ele, Dudu Se bem que isso vai acontecer naturalmente Regão Isso Quanto é isso, cara? Posso dar dura testão pro meu irmãozinho recém-nascido? Pode O cara vai tá no The Boys já Vai nascer o Capitão Pátria Pepe é fã do Rafinha, porra Rafinha?